Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada Sem Ti, fiel Senhor Tudo sabes de mim Quando sondas meu coração E tudo podes ver Dentro de mim Leva minha vida A uma só verdade Pois quando me sondas Nada posso ocultar Sei que a Tua fidelidade Leva minha vida mais além Do que eu possa imaginar Sei que não posso negar Que os Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada Sem Ti, fiel Senhor Tudo Tudo sabes de mim Quando sondas meu coração E tudo podes ver Dentro de mim Leva minha vida Leva minha vida Deus Sei que a Tua fidelidade Leva minha vida Leva minha vida Leva minha vida Mais além Do que eu possa imaginar Sei que a Tua fidelidade Leva minha vida Leva minha vida Leva minha vida Tua paz Me enchendo Tua paz